Todo mundo aqui vai dançar, vai dançar, vai dançar Eu sou o punheteiro Novinho, eita, não tem noção da verdade Sem noção nenhuma, tá ligado? Vou contar a história de um maluco aí, ó Pai de família que toca cinco punheteiro por dia Com várias meninas na pista Essa é essa, essa é essa Eu sou, 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 eu E lavo depois enxago Porque passa o sabãozinho E lavo depois enxago Porque passa o sabãozinho E lavo depois enxago Demorou, tá ligado? Quando eu vejo ele vindo com aquela mão dele Já manda esse refrão pra ele só Vai ter que lavar a mão Tá liberado Vai ter que lavar a mão Tá liberado Vai ter que lavar a mão Vai ter que lavar a mão Tá liberado Vai ter que lavar a mão Tá liberado Tá liberado Ele é um punheteiro Muito ousado e descarado Porque passa o sabãozinho E lavo depois enxago Depois vem, tipo assim Como se não houvesse nada mais Nós já tá ligado que ele foi Dá uma gozada É um comédia vacilão Que vive rachando a cara Vara as mina aí na pista Todinha pra tomar vara Mas ele nem tá aí Ele quer perder a linha Vai direto pro banheiro Toca punheta de camisa e oi Toca, 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 splash Vai ter que lavar a mão Vai ter que lavar a mão Tá liberado Vai ter que lavar a mão Tá liberado Tá liberado Da liberado Type É, 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 sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Azar Descarado Novinha Eu sou Eu sou É, 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 sou Eu sou Muito ousado e descarado Eita! Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou o punheteiro Muito ousado e descarado Novinha Relaxa mulher Porque passo sabãozinho E lavo depois enxago 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 Novinha Vai ter que lavar o gol